O Cine Novo Oeste Agora na sequência nós teremos a exibição de Ocupa Campão de André Patroni e Pitanga de Beto Branche e Camila Pitanga O Ocupa Campão do André Patroni é uma produção de um projeto que leva artistas daqui da terra para dentro do Centro de Belas Artes O Centro de Belas Artes, para quem não conhece, é um prédio atualmente abandonado Foi construído primeiramente para ser o terminal rodoviário novo da cidade Passou para o Centro de Belas Artes e está lá a poucos passos da conclusão da obra, porém está abandonado E é justamente para evidenciar estes poucos passos que ainda restam para que este local seja ocupado culturalmente Que o André Patroni traz este trabalho Na sequência temos Pitanga de Beto Branche e Camila Pitanga Eu convido aqui para falar um pouco mais desta sequência o anfitrião deste evento, Ayrton Reis Boa noite gente, só queria realmente agradecer a presença aqui do Antônio Pitanga, Beto Branche Então estamos hoje indo para o terceiro dia de festival Agradeço a todos que ficaram mesmo com a chuva Está bem bacana todos estes dias Uma salva de palmas para o Pitanga, Beto Branche Bom gente, não posso deixar de vir aqui Agradecer o convite ao confinidade do Ayrton Da Mariana Cabreira, em 2002 do evento Desejar que da longa este festival Na praça Entendeu? Tenho muitas edições Que eles se fortaleçam neste evento Que este filme que nós fizemos na Pitanga Tem essa vocação da praça, da rua Que é onde a gente precisa estar nesses dias sombrios E agradecer também ao Pitanga Pela oportunidade, Vitanga De conhecer a Bahia com você De conhecer o Rio de Janeiro De conhecer tanta gente bacana ao seu lado E hoje, que foi um dia intenso E é isso Tenho um filme divertido, Alto Astral Vocês vão começar Vocês sabem que esse homem tem luz própria Brilha intensamente Está cheio de gás Fazendo a vida acontecer Valeu, Pitanga Fale, dê uma palavra Boa noite É uma honra É uma alegria Poder estar aqui na praça Eu sou baiano E maiano Já sabe, né Reza Na castilla do poeta Castro Alves Que dizia A praça é do povo Como o céu é do condor É Aí, parabéns Parabéns a toda a equipe É, amanhã Cabreiro São todos amanhã, né Toda a sua equipe Trazendo aqui Na praça Reza toda Toda essa alegria Democrática O cinema que a gente É Que eu aprendi a amar E a apaixonar Para contar E afirmar uma cultura Genuinamente brasileira Era esse cinema Do povo Né Que manda do povo E volta Exatamente na ponte desse povo Para fazer essa apresentação Né A arte Na Grécia Antiga Ela nasce Na praça Né Os artistas A cultura A cultura Nasce Né A democracia Nasce Na fonte Da cultura Na Grécia Antiga Então, pra você ver Esses artistas Como Sempre estiveram Nas ruas Na praça Então, pra eu não tivesse Tentando com essa ideia Maravilhosa Nada melhor do que abraçar E dizer presente Nesse momento difícil Em que a arte E a cultura Volta pro seu povo E faz com que O povo Possa Fazer a sua Grande discussão E familiarizar E familiarizar Nesse universo Que é nosso Né A cultura É o instrumento Mais nobre É o instrumento Socializador Então, Pitânia Vem pra praça Né Nada mais Que justo Nada mais Que correto Nada mais Que certo Obrigado Obrigado Bom, então Seguimos com a exibição De Ocupa Campão Depois de Pitanga Lembrando que depois da exibição Nós temos Tentando com a exibição Música 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 Obrigado.